Eu vou aproveitar, tá? E ainda seguindo, falando, acompanhando a situação das ameaças nas escolas, até agora já são 20 casos que a polícia registrou. Eu vou trazer o Alan Garcia ao vivo agora, pra que ele possa nos atualizar e essa atualização, pra que a gente possa saber então que números são esses, se pararam, se tem aumentado, o que a polícia tem fechado, inclusive o cerco contra tudo isso. Alan Garcia nos atualiza agora porque mais, eu tenho certeza que mais de 20 pessoas já foram identificadas, outras estão sendo investigadas e essas duas crianças que acabaram entrando com facas como uma forma de defesa, elas não iam usar pra ninguém, mas como uma forma de defesa. Quem as orientou a fazer isso? Foi medo? Isso é importante também que os papais e mamães fiscalizem e conversem com seus filhos, né, Alan? Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Eu fiz a entrevista, a reportagem que abriu o Fica Alerta com o advogado criminalista e ele trouxe isso, né, a importância dos pais conversarem com os filhos em casa. Ou seja, educação, orientação, é tudo que adolescentes, que as crianças precisam, necessitam. É assim que a gente conduz os nossos filhos. E aí a gente traz uma atualização dos casos. São 20 pessoas identificadas que a Polícia Civil já conseguiu perceber, porém, temos um caso de ontem, que aconteceu em Marechal Deodoro. Por isso, nós estamos aqui com o delegado Sidney Tenório, que vai trazer essas atualizações pra gente. Delegado, boa tarde pro senhor. Eu queria começar pela história de Marechal. O que aconteceu, como vocês descobriram, acho que isso é o mais importante. O que a polícia está fazendo, né? E a gente repete, não vamos dar aqui audiência pra essas pessoas. Boa tarde pro senhor. Boa tarde, foi mais um caso, né, um adolescente que foi apreendido pelos policiais da delegacia do 17º Distrito Policial de Marechal Deodoro, né, que conseguiu fazer o levantamento. A gente difundiu já esse conhecimento de investigação de crime cibernético pra algumas unidades aqui da região metropolitana, bem como do interior, pra que haja esse combate efetivo pelas próprias equipes, já que a sobrecarga de trabalho na delegacia de crime cibernético inicialmente foi muito grande. Então, ontem, né, os agentes da delegacia de Marechal Deodoro, eles conseguiram identificar esse adolescente, fizeram a apreensão do celular do mesmo, conduziram pra delegacia, né, pra que ele seja autuado por ato fracional de ameaça e apologia ao crime. A gente tem hoje, como você bem disse, na abertura do programa, 20 casos com este Marechal Deodoro de apreensão por identificação da polícia judiciária de perfis. É claro que quando você fala de situações relacionadas a essa operação, escola segura, é maior, né, mas aí é o número também da polícia militar que vem fazendo intervenções, essas pontuais nas escolas. Sempre a gente tem alguns casos que estão sendo difundidos em redes sociais, de um estudante com uma faca, com um canivete. E é bom dizer, é bom lembrar sempre que, infelizmente, isso não é coisa nova, isso não é coisa por conta das ameaças. A gente sabe que desde a nossa infância, adolescência, quando a gente estudava, que tinha colegas que levavam, de forma, claro, criminosa, né, ninguém é dado estar em escola, escola não é local pra estar comportando faca, nem soqueira, nem nenhum tipo de instrumento, nem uma arma branca, e sim local de editar livro, hoje celular, notebook, né, pra estudar. Então, assim, infelizmente, é dentro dessas situações, mas claro que diante da preocupação do estado de Alagoas, por parte das suas polícias, bem como da Secretaria de Educação, né, que tem feito esse monitoramento dentro da escola e o acionamento da Polícia Militar, a gente tá preocupado e focado em tudo. Tudo que acontece hoje no ambiente escolar relacionado à área de segurança, é tudo emergência, é tudo tratado de forma muito rápida. Delegado, a gente tem visto muitos adolescentes, o senhor sabe disso, né, traz aí essas informações, adolescentes participando dessas ações, desses atos infracionais, que é assim que a justiça entende quando é um adolescente envolvido em situações como essa. O senhor tem participado de palestras como delegado, uma acontece agora, nesse momento, aqui no CEPA. O que vocês estão orientando, que conversa é essa, qual a importância disso? É, a de ontem foi com os alunos, a de hoje é com os gestores, porque eles também estão na ponta, inclusive pra levar tranquilidade, o que a gente precisa levar. Ontem a gente foi muito, enfatizou muito na questão da eficiência da polícia, que não é brincadeira, que é ato infracional, a energia que a polícia está tratando nesses casos, porque parece que cada caso a gente está tratando como um caso real. Se você posta uma arma de fogo, não espera a visita da polícia levando de forma branda, não, a gente vai tratar como se lá dentro daquela residência tivesse uma arma de fogo. Então, assim, a gente tem feito isso de forma muito enérgica. Hoje não, hoje foi uma orientação para os professores para trazer tranquilidade, até mesmo porque está havendo, é importante dizer para a comunidade, a gente está na análise aqui no Cibernético, a gente já percebe, a ver, a eficiência que a gente identificou os perfis, faz, desencoraja os estudantes, e a gente volta a dizer, não faça que a gente vai chegar. Os que não nos receberam ainda na sua residência de forma enérgica e de forma firme, como receberam ontem de Marechal, ontem de manhã o de Penedo, e outros 18 que fizemos Maceió e outros interiores, vai receber, porque está na fila. Se você criou um perfil hoje, você pode receber amanhã, ou se você criou semana passada, ainda vai chegar a sua vez. Então, não crie, não façam novos, porque a gente tem chegado e a gente vai continuar. E, independentemente, o dia 20 vai passar e a gente vai perceber que o dia seguinte é dia 21, só isso. Mas o seu perfil que você criou vai estar no nosso banco de dados e a gente vai fazer a visita. Então, assim, quem está fazendo, pare de fazer. E, assim, com certeza a gente vai... Rapidamente a gente tem uma demanda muito grande no começo, né? Eram de 15, 20 perfis sendo criados por dia. Hoje, por exemplo, a gente não teve nenhuma demanda ainda de investigação. Então, assim, a tendência é que esse número se dissipe, se dissolva, e a gente, o mais breve possível, volta à tranquilidade da comunidade estudantil. Ou seja, a mensagem que o senhor acaba de passar agora tem surtido efeito. Se o senhor, a polícia civil, não tem mais registrado criações de perfis com essa intenção, é sinal de que o trabalho está sendo feito, está sendo positivo, a mensagem que a gente passa aqui também na televisão também tem sido positiva. E é essa a nossa ideia. Esse é o nosso propósito, né, Wilson? mostrar que não se faz, que mesmo que seja de uma brincadeira, não é entendido como uma brincadeira, e sim como um crime, e se vier de um adolescente, um ato infracional. Mas que a polícia vai em busca para saber quem é, porque precisa impedir que aquele adolescente ou aquela pessoa dê continuidade no que diz, está tentando fazer. Eu volto com você. Perfeito, muito bem, Alain. Deixa eu aproveitar, Alain, enquanto você está aí com o delegado da torcida em Tenório, que essas palestras são muito importantes. Quer dizer, aconteceu ontem, né, numa escola com os alunos, né, de todas as faixas etárias, enfim. Agora com os gestores e professores, enfim, diretores. Eu queria saber se tenha também aí uma logística ou se há uma intenção também de se fazer isso com os pais dos alunos dentro das escolas, para que esses pais consigam vir até as escolas com seus filhos, ou só com os pais meninos para fazer essa palestra e conversar com quem é muito importante também nesse momento, os pais, Alain. Delegado, na escola a gente sabe que funciona com professores, os coordenadores, alunos, mas os pais também. Nessas palestras que o senhor tem participado, já falaram com alunos, professores e os pais. Teremos esse momento com vocês? A gente está esperando, quem está agendando as palestras tanto a Secretaria de Educação como a Secretaria de Comunicação. O que a gente tem feito, a gente tem pedido aos professores hoje, em especial, que difundam esse material, porque eles são pais também. É claro que a gente vai conversar com todos, porque o pai, a gente usa, inclusive, vem usado muito a TV Pajussara e a mídia como um todo, para dar essa orientação para o pai, o pai fiscalize o que o seu filho está vendo, eu acho que é muito importante. Cada pai, não custa você perder cinco minutos do seu dia. Se você deu um celular a um filho, você tem o direito de fiscalizar, até porque você que presenteou, fiscaliza o que o filho está vendo na internet, dá uma olhada na mochila antes de ele sair de casa, se ele está portando alguma arma branca para levar para a escola. Porque a gente tem falado muito, é repetido essa frase, a internet é campo para o bem e para o mal. Mas antes, o seu filho podia ser vítima de algum tipo de crime pela internet, pedofilia, estelionato, ameaça, extorsão. Hoje, o seu filho pode estar praticando um crime através da internet, ninguém, a gente, a polícia, não quer entrar na casa de ninguém, principalmente para apreender um adolescente, para apreender um celular. A gente percebe no olhar de cada pai, de cada mãe, quando a gente chega, a pergunta deles é, meu filho, é da escola para o quarto. Eu disse, o problema é esse, você não sabe o que você está fazendo dentro da sua casa, dentro do seu quarto. E o celular que ele está na mão, ele está usando para fazer isso aqui, isso aqui é terrorismo. Em alguns casos, quando a gente percebe, por exemplo, quando há uma questão de, o que a gente percebe que alguns perfis foram criados falando de raça, de extermínio, aquilo ali é terrorismo, a gente está enquadrando como terrorismo. E o Ministério Público, em reunião que teve conosco ontem, disse para colocar o máximo de tipicação possível, porque a intenção agora é sanar. A gente tem até, a gente tem que parar o mais rápido possível, e ainda bem, ainda bem com a ajuda da TV Pajussara, de outras mídias, a gente vem conseguir diminuir esse índice de melagoas. Nosso papel também, delegado. Wilson, eu não sei como é que foi a tua criação, nem a do delegado, se quiser comentar também, mas muitas vezes quando eu saía para as festinhas e voltava para casa, estava meu pai e minha mãe ali acordados. A gente sempre teve uma relação de abraçar, de beijar quando se encontrava, mas de vez em quando esse abraço, esse beijo era para o pai ou para a mãe sentir algum cheiro diferente, se o Alan estava trazendo da rua, o guarda-roupa também era vistoriado, nem por isso eu estou aqui revoltado com o comportamento dos meus pais. Temos que continuar vigilantes, sim, olha a mochila, olha com quem anda, quais são as amizades dos teus filhos, quer que ele mexe tanto nesse celular escondido dentro do quarto? Traz o filho para a sala, compartilha, você vai ver como vai ser melhor. Wilson Júnior.